A Royal pirou de vez, meu filho. Oito novas motos na fila para lançamento e algumas ainda em 2024. É, americano, nós sabemos que... Vocês lembram lá no passado que a Royal Enfield prometeu 28 motos novas nos próximos cinco anos? Já tem uns dois anos que a gente noticia isso aqui no canal e a realidade é que isso está acontecendo em uma velocidade até rápida, meu filho. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje aqui, americano, porque a revista Gaduade publicou uma reportagem lá no dia 28, mas estou colocando no ar hoje para vocês, de oito novas Royal Enfield estão chegando. Pergunto assim, será que vale a pena esperar por essas motos? Estão chegando na Índia e, obviamente, depois para o mercado mundial. Que motos são essas, né, cara? Tem na plataforma 350, 650 e por aí vai. E o motorzão de 750, hein, cara? Lembra do motor de 750 da Royal Enfield que foi falado lá no ano passado? Vamos falar um pouquinho sobre essa história toda americana, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Então, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um comentário também, porque o YouTube entende que o nosso canal tem relevância na plataforma. Americano, cupom moto diário, 10% de desconto no moto alto custo, meu filho. Guidão seca sovaco, tem sissibar, tem acessórios para motos, de uma maneira geral. E não é propaganda, tá? É a nossa empresa, o nosso negócio. Fala direto comigo, se você quiser, mas usa o cupom moto diário, tudo junto, sem acento, para desconto aí, faz um projetinho do Guidão seca sovaco com sua moto, cabo, sissibar, o que você quiser a gente tem disponível na loja, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, revista Gaduade, 8 motos a caminho da Índia, meu filho. E algumas ainda nesse ano de 2024, ela fala que a Royal Field espera introduzir 8 motos na Índia nos próximos anos, tá? Mas nós sabemos que algumas delas serão lançadas até nos próximos meses, quiçá até mesmo nas próximas semanas, né? Motos que vêm aí na plataforma 350, 450 e 650. Lá no ano passado, foi falado ou foi aventada a possibilidade que a Royal Field estaria preparando um outro motor aí, tá? E eu até acredito que sim, porque já são tantas variações desse motor 650, que hoje equipa Super Meteor 650, né? Recém-chegado aqui do Brasil. Hunter 650, que inclusive estava presente até lá mesmo no Festival Moto Brasil, né? Eu fiz um vídeo aí, mostrei para vocês. Nós temos também as famigeradas Interceptor 650, e um pouco menos, famigerada que vende até um pouquinho menos, que é o Continento GT 650, né? Então a Royal falou, aventou-se a possibilidade de um motor 750, mas esse assunto meio que ficou enterrado lá no ano passado e esse ano não apareceu no noticiário ainda. Mas, obviamente, estamos de olho aí, porque qualquer novidade com relação a esse motor, vamos colocar aí nas melhoras do ramo, mas tem que esperar o pessoal buscar por essas informações no noticiário indiano, principalmente, né? Então a reportagem aqui da revista Gaduade fala inicialmente em uma atualização da plataforma 350, que já aconteceu com a Classic, né? Que eu gosto de chamar de Classic, porque tem que aportuguesar as coisas aqui no nosso Brasilzão, mas também parece que tanto a Hunter e principalmente a Meteor 350 vão passar por atualizações também. Será que vem um motorzão aí na Meteor 350, atualização, sair dos 20 cavalinhos de potência? Vamos ver, vamos ver por quê. E também ela está prometendo aqui o lançamento de motos como, por exemplo, uma Bullet 350, né? Uma atualização da Hunter 350, né? E também da Meteor 350, né? Plataforma J que tem 27... 27? Quem deram se fosse 27? 20 cavalos de potência e 2,7 kgf de torque. Muito em breve deve ser lançada a Gowan 350, que nada mais é do que uma versão atualizada da Classic, tá? Uma versão aí que vem com um guidãozinho, cara, que na minha opinião aqui é um mini seca-sovaco, né, cara? Mas a moto deu também uma melhorada aí, principalmente no aspecto do classicismo, aí deixou a moto um pouquinho maior. Essa vem com a mesma plataforma 350, né? Com os 20 cavalinhos aí. E essa moto será lançada no Motoverse 2024, na cidade de Vagaitor, em Goa, tá? Acho que deve ser o estado de Goa, né? Ou a região de Goa. Fala-se também de uma Classic 650 e uma Bullet 650. Ambas já foram flagradas em testes exaustivos, tá? Várias vezes, não só nas ruas indianas, mas também lá próximo do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Royenfield. Essa Classic 650 resgata muitos elementos da Classic 350 e certamente vai arrebentar a boca do balão, porque tem uma galera empolgadíssima com essas motos clássicas aqui no Brasil. Tem um público-alvo gigante, né? Só nos resta saber mesmo se ela vai debutar em 2024, mas já vejo aqui na graduada que, aparentemente, no início de 2025. Tem que lembrar também que já estamos em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Então, falta quatro meses aí pra acabar o ano. Até menos de quatro meses, vamos colocar assim, né? Então, ela deve debutar aí, elas, né? Tanto a Classic 650 quanto a Bullet 650 no início de 2025. Parece que esse ano fica apenas esta Goan. Fala-se também aqui na revista de um Himalayan 650. Inclusive, a gente já viu essa moto em testes também. Tem alguma moto com a silhueta aí de um Himalayan com essa motorização bicilíndrica, né? Será que, além da Himalayan 450, que tem feito bastante sucesso no mercado mundial, teremos também um Himalayan com motor bicilíndrico? Se nós olharmos lá naqueles desenhos que foram publicados no passado, falando das 28 motos, tinha mesmo uma moto de 650 cilindradas com aspecto, com shape, com a forma da Himalayan. Mas fala-se também que, concomitantemente com essa Himalayan 650, teremos um Scrambler 650, o que, para mim, faz muito sentido, tendo em vista que o movimento das Scramblers tem crescido no mercado mundial, porque é uma moto de uso misto, né? Então, ela tem sido bastante requisitada aí. Tem também uma Royal Enfield 450 Café Racer. Essa já apareceu no noticiário várias vezes, deve ser lançada em breve, com esse motor 450 novo, né? Não é essa moto que está aparecendo na imagem da revista, tá? Porque essa moto aqui, na realidade, é uma continente GT, com a carenagem ali para a corrida, né? Não é essa moto, não tem nada a ver com ela, né? Mas vai trazer aquele motor, é o mesmo que equipa hoje a Guerrilla 450 e a Himalayan 450. E, por último, a Royal Enfield irá lançar, não sabemos se... Aliás, está dizendo aqui no ano de 2026, uma moto elétrica, né? Tem a imagem aqui do protótipo, aparecendo na tela para vocês, que, aparentemente, é uma moto elétrica que tem essa pegada aí de moto clássica custom, né, cara? Mais custom do que clássica. Então, nós temos aí oito motocas aí na fila para o lançamento, muito em breve, nos próximos anos, e algumas delas, pelo menos uma, nos próximos meses ou semanas aí, que seria a Gol 350. E você, o que você achou? Chegou até aqui? Coloca aí. A Royal Pirou, melhor ainda para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Um abraço para você. Uma semana abençoada, meu filho, para você, para a sua família. Eu te desejo toda a energia para encarar a semana e para ter uma vida cheia de glória. Beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para a casa dessa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para Chatecó comigo e agora, meu filho, vai lá para o Belém Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada. Didão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto de Armin, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Vamos lá. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu!